E aí DJ Montanha, pega essa melodia É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão Essa porra vai virar rave, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Montanha Fudeu, rodinha da C&A É o terror da putaria, DJ Montanha Mandelão faz mina do Abitão, joga com força, com a rabá no chão Mandelão faz mina do Abitão, joga com força, com a rabá no chão Quando escuto eu gravo ela mexe com boa, 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 boa... Mandelão, faz mina do abertão Joga com força, com arraba no chão Mandelão, faz mina do abertão Joga com força, com arraba no chão Mandelão, faz mina do abertão Joga com força, com arraba no chão É o mandelão 011, pode soltar o mandelão, essa porra vai virar rave, quem ta no toque é ele mesmo, DJ montanha, fudeu o ladinha da C.I.A. É o terror da putaria, DJ montanha, hahaha, ai não entendi Mandelão, faz mina do abertão, joga com força, com a raba no chão Mandelão, faz mina do abertão, joga com força, com a raba no chão Quando escuta eu gravo ela mexe com bom, 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 bom Quando escuta eu gravo ela mexe com bom, 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 bom Mandelão, faze nada, um abertão, joga com força, com arraba no chão Mandelão, faze nada, um abertão, joga com força, com arraba no chão É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel